Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não precisa pensar muito, que só o protocolo que você vai fazer é o câncer. É uma boa. No trânsito é bom. No ônibus. Fazendo tarefa em casa, doméstica, lavando a louça, arrumando a cama, põe podcast e vai ao mundo. Então, bem legal. Alô, 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 planeta Terra. Alô, alô, caros ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio do Alô Ciência. E hoje, em comemoração do Dia das Mulheres, as meninas invadiram o estúdio e colocaram os meninos para ficar ouvindo um pouco a gente. Então, estamos aqui, nós quatro meninas, fazendo o podcast de hoje. Bem, eu sou a Camila. Eu sou aluna de mestrado no Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências aqui na USP. Estou terminando o primeiro ano e trabalho com relação parasita hospedeiro, com organismo moderado de drosófilo e vírus. Oi, ouvintes. Meu nome é Marília. Eu estou cursando o meu último semestre de Biologia aqui no IB também. Eu fiz minha iniciação científica no Laboratório de Fisiologia Vegetal. Meu trabalho era com plasticidade fotossintética. Também fiz algumas monitorias, todos os departamentos de botânica. E eu tenho muito interesse em seguir na carreira científica, mas com alguma coisa relacionada com educação ou também com divulgação científica voltada para botânica. E eu também sou ouvinte do Alô Ciência. Alô, alô, pessoal. Eu sou a Bruna. Eu estou indo para o quinto semestre da graduação de Biologia. Estou fazendo estágio no Laboratório de Biologia da Cognição, que eu gosto muito da parte de Neurociência. Também estou participando de um projeto de divulgação científica, que é o Disperciência, que eu acho que os meninos já comentaram em algum outro episódio. Muito obrigada. E eu também sou ouvinte do Alô Ciência e vamos conversar um pouquinho hoje. Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra. Eu sou docente aqui também do Instituto de Biologia Ciência, da Universidade de São Paulo. Primeiro, eu queria agradecer a Camila pelo Meninas. Amei. Fala que são quatro meninas. Adorei. E agradecer também o convite do pessoal do Alô Ciência, que eu acho que é bastante importante essa atividade. E eu acho que a gente tem que valorizar a divulgação científica no país. Minha área de formação é Biologia. Também na graduação, fiz meu mestrado com estudos sobre serpentes. Trabalhei com História Natural e um pouco de Filogenia de Serpentes. Mas, ao longo do caminho, eu fui vendo que a área que eu gostava mesmo de pesquisar, de desenvolver minha carreira científica, na área de pesquisa em educação. Então, no meu doutorado, eu investi nessa área. E eu trabalho atualmente com pesquisas sobre os ambientes não escolares. Então, como que a gente divulga a biologia, aprende a biologia e negocia sobre ciência em diferentes espaços, para além das quatro paredes das escolas. Então, esse é o meu foco de pesquisa hoje. Legal. Então, estamos aqui todas hoje reunidas para falar um pouco e discutir como que a mulher está inserida hoje no meio acadêmico, no meio científico. Mas, antes de continuarmos os episódios, aqui vai alguns recados gerais. Você pode nos seguir nas redes sociais através do facebook.com.br alociencia ou arroba alociencia no Twitter e Instagram. Para falar conosco, você pode enviar um e-mail para contato arroba alociencia.com.br ou enviar um áudio pelo número 55 11 9 4 8 8 7 0 9 0 1. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site, www.alocencia.com.br. Não podemos deixar de agradecer nossos colaboradores, afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, no www.patreon.com.br alociencia ou pelo Apoia-se, caso você não tenha cartão internacional, no apoia-se barra alociencia e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigada e podemos continuar com a programação. Como esse episódio é em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, acho que vale a pena dar uma contextualizada na origem dessa data tão importante. Inicialmente, esse dia remete ao acidente de uma fábrica que aconteceu em 1911. Mas, na verdade, o Dia Internacional da Mulher é um pouco anterior a isso. O primeiro Dia Internacional da Mulher aconteceu em maio de 1908, nos Estados Unidos. Foi decorrente a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política. Houveram vários protestos em relação a isso, principalmente com a Primeira Guerra Mundial. E, em 8 de março de 1917, aproximadamente 90 mil operárias se manifestaram na Rússia contra o Kizar, da época, o Nicolau II, em um protesto conhecido como Pão e Paz. E foi com essa data que se consagrou-se o Dia Internacional da Mulher, né? Isso. Embora ele só tenha sido se oficializado de verdade em 1921. E só em 1977 que o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Então, teve aí um gap de 60 anos entre essa primeira manifestação até as Nações Unidas realmente reconhecerem a data. É, houveram várias, né? Então, não é decorrente, tipo, a um acidente ou a uma única manifestação. Não, foram várias e várias. 910, 1911, 1917. Acho que é legal a gente pensar, né, Bruna, também que o contexto em que essas mulheres brigaram também pelos direitos, né? Em uma época em que as mulheres estavam totalmente subestimadas, né? Que a gente tinha pouca voz nos espaços sociais. A gente tinha discrepâncias gigantescas, né? A gente ainda tem discrepância em relação aos salários, em turnos, jornadas de turnos, tudo mais. A gente ainda tem mais uma discrepância de reconhecimento social, inclusive, mas, na época, essas discrepâncias eram ainda maiores, né? Então, acho que o valor dessas brigas, dessas lutas, dessas tensões que as mulheres conseguiram gerar ao longo do século XX, principalmente, né? Isso é bastante importante. Então, esse gap aí, talvez, a gente possa ver como um vazio, né? Mas, sim, como um espaço de tempo, né? De conflitos sociais de muita luta. E contínuas, né? Diferentes espaços. Naquela primeira, na origem, né? Que as pessoas pensam naquela fábrica que foi queimada em Nova York, que pegou fogo, pegou fogo ocidentalmente. As mulheres, elas trabalhavam 15 horas por dia. Então, assim, era horrível, né? Pensa se você trabalhar 15 horas. Eu já acho um absurdo de trabalhar 8, imagina trabalhar 15. Então, fora as condições, né? E com dupla jornada, que chega em casa, ela ainda tem que fazer o trabalho de casa. Se eu não me engano, isso tá documentado no filme da Sufragística. Sim, é um filme muito bom. A gente se passa na Inglaterra, né? Muito bom, muito bom. Mostra o dia a dia das mulheres, eram lavanderias, né? Que elas trabalhavam e eram condições, assim, horríveis. Lá também demonstra um pouco do assédio, tanto moral com sexual que elas sofriam. Que era visto como normal. Os patrões se achavam completamente donos das mulheres que trabalhavam. E, além de tudo isso, tinham que aguentar essas outras situações vexatórias, assim, no trabalho. Não podiam reclamar, né? Senão perdiam o emprego, igual mostra lá. Ou perdi um filho. É, ou perdi um filho, como também aconteceu. É um filme muito bom, inclusive, recomendo. Quem tá ouvindo aí, quiser assistir. A gente vê que passou o tempo e não mudou muita coisa, né? Assim, óbvio, mudaram os termos, as condições, os contextos. Hoje a mulher consegue trabalhar, consegue estudar, mas teve também muita luta com relação a isso. E ainda tem um viés de que existem muitas poucas mulheres na ciência. Por exemplo, já que estamos aqui falando de ciência e academia. Então, tem pouca mulher comparado ao número de homens nas áreas de ensino superior. E quanto mais você for subindo na hierarquia educacional, menor a quantidade de mulheres. E não foi à toa que, ano passado, a ONU colocou, então, uma nova data pra se comemorar, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, que é no dia 11 de fevereiro. Então, é super recente. Isso é porque a ONU reconhece que ciência e igualdade de gênero são vitais pra alcançar a agenda de 2030, que é um plano internacional, que é pro desenvolvimento sustentável. Só pra perguntar, Camila, acho que é interessante pensar, né? Por que que tá atrelado, fiquei pensando nisso agora, né? Do Dia Internacional das Mulheres na Ciência, Meninas e Mulheres na Ciência, com a agenda de desenvolvimento sustentável, né? Assim, essa relação também da importância das mulheres nessa área, né? Das ciências ambientais, principalmente na área de meio ambiente e preservação do meio ambiente, na conservação. As mulheres têm um papel fundamental nessa área, né? Então, acho que também não é à toa que surge nesse contexto também da agenda 2030, né? É que o desenvolvimento sustentável também inclui a parte tecnológica, né? Toda a parte tecnológica que as mulheres... Também não estão... Nessa área não estão inseridas, né? Isso porque as mulheres representam cerca de 50% da população mundial, mas, quando você for ver, são 28% que são pesquisadoras no mundo. Mas acho que é legal de pensar um pouquinho nessa afirmação de que as mulheres estão... tão pouco representadas, né? Nas ciências. Porque, assim, eu acho super importante os estudos quantitativos, né? Que dão essa mostragem pra gente em geral. É legal também a gente ver um pouco mais detalhadamente, né? O que esses dados mostram pra gente, né? Então, a gente sabe que, em algumas áreas, as mulheres têm uma representatividade maior, né? Esses homens. Então, acho que isso também é interessante a gente pensar que, quando a gente vai pra microanálise, né? Quando a gente vai pra um ponto específico e vai ver um pouco mais de profundidade desses dados, a gente tem nuances e diversificações muito grandes no território nacional, né? É, o número, às vezes, ele não representa toda essa diferença que tem. A gente vê, pelo menos na nossa área, na bio, tem muito mais mulher, né? Do que em outras áreas. A gente vê isso e, conversando com outras pessoas, elas também veem isso, né? Agora, tem outras áreas da ciência que é ridículo. Engenharias, no geral, é muito pouco a quantidade de mulheres. Física é muito pouco. Tanto é que, aqui mesmo, na USP, as meninas têm um projeto relacionado a assédio e essas coisas na física, que elas sofrem com colegas e também com professores, né? Eu até ia passar lá, mas é que eu não tive tempo de pegar alguns depoimentos, né? Que elas fizeram e colocaram na parede do lado do bandejão, contando o que elas passam por serem mulheres e estando na física. Mas, realmente, como a professora falou, os números, eles, às vezes, não mostram, né? E mostram, em algumas áreas a gente tem mais, em outras áreas a gente tem menos. O acesso, o acesso à ciência, em algumas áreas, a gente conseguiu ultrapassar muito forte. Mas, em outras, a gente ainda não conseguiu. É, principalmente na área de exatas, né? Que tem até uns dados, mas é dado referente a 2.000, se eu não me engano, que 20% de mulheres estão na área da física. Se você for pensar, é um número muito pequeno, né? Se tem só 20% de mulheres nessa área. Então, na área de exatas, as mulheres ainda são minoria, assim, gritante. Eu concordo, assim, com o que a Camila falou da... A gente tem menos mulheres. Não tô dizendo aqui que não, tá, gente? A gente tem dados gerais, assim, a gente tem 60% de homens e 40% de mulheres nas ciências. Só levantando esse ponto de que, em algumas áreas, a gente tem um número maior, uma frugação maior de mulheres, né? Acho que isso é importante a gente destacar. Isso é um padrão global, né? Agora, por que será, né? Por que vocês acham que, na área de exatas, pessoalmente, né? Em física e engenharia, a gente tem um número maior de... De homens. Isso é um padrão geral, já documentado por muitos pesquisadores. E tem muita gente tentando encontrar razões sociais, psicossociais ou mesmo biológicas que expliquem essa diferença de homens e de mulheres nas diferentes áreas de profissão ou até mesmo nos cursos de graduação. É interessante que, por exemplo, eu vou assistir um documentário recentemente. O nome do documentário é Lavagem Cerebral. É um cara, assim, autônomo, acho que ele era comediante. Ele resolveu pegar o dado de que, na Noruega, ele era norueguês. Você tem a maior igualdade de gênero do mundo. Então, o Moruega foi eleito o país com maior igualdade de gênero. Só que, quando ele ia olhar as escolhas de curso de graduação e as escolhas de profissão, ainda continuava a discrepância de que mulheres preferiam cursos mais humanos ou que tinham uma relação pessoal maior, por exemplo, educação, psicologia, até mesmo biologia, que é praticamente meio a meio, e que homens preferiam áreas mais tecnológicas e mais exatas. E aí, ele foi atrás de vários pesquisadores para tentar descobrir isso. Eu achei o documentário um pouco enviesado, então, se vocês forem assistir, vocês olhem com olhos bem críticos. Mas o que ele traz é que, por exemplo, tanto questões sociais que podem estar acontecendo, por exemplo, diferentes tipos de tratamento. Então, são fatores culturais e fatores sociais que estarão influenciando a criação de meninos e de meninas desde pequenos ou desde antes mesmo da gravidez. São comportamentos que evoluem conforme as gerações passam e isso está sendo reproduzido sempre. Então, você acaba incorporando esse valor social ou moral sem mesmo refletir o porquê que você quer determinada coisa ou porquê que você é de determinado jeito. E aí, ele não se convencendo com esse tipo de argumentação, porque ele vê alguns trabalhos que enxergam esse padrão em diferentes tipos de culturas. Então, eu não lembro exatamente qual o trabalho que ele cita, mas ele faz esse mesmo tipo de levantamento em 53 países e ele vê o mesmo padrão. E aí, os caras se questionam, é possível que o mesmo fator social esteja influenciando em tantas culturas diferentes? E aí, que tal a parte de que ele começa a buscar fatores biológicos que estejam respaldando esse tipo de escolha? E esses fatores biológicos, eles são bem discutidos, principalmente com quem trabalha com gênero, porque muitos desses estudos são extremamente especulativos, que eles não conseguem fazer todo o respaldo ou controlar todas as variáveis biológicas que estariam influenciando para saber se existem diferenças estruturais no cérebro entre homens e mulheres que estariam regendo essas diferenças de comportamento, de escolhas. E ele encontra alguns trabalhos que falam que o nível de testosterona pode influenciar no tipo de escolha ou no tipo de raciocínio que a pessoa tem. Então, os meninos, por terem mais testosterona, eles estariam mais aguçados com cálculos, tá? E isso ajuda muito você a reproduzir aquele mito de que mulher é ruim em matemática, que mulher é ruim em ciências exatas e tudo isso. Você tem que olhar um pouco esses dados com cautela e criticidade para você não cair na mesma ladainha de que existe um fator biológico regendo tudo isso. É, então, eu estava pensando justamente sobre isso, que essa questão de a gente buscar explicações, principalmente biológicas, para esse tipo de coisa, pelo menos para a gente, que é da área da biologia, às vezes é um pouco inerente, né? A gente vai atrás desses dados biológicos. Só que, às vezes, eu vejo muitas pessoas, assim, em discussões na internet mesmo, né? Que caem nessa coisa de querer reduzir a... Vamos falar, vai nossa espécie a... Por exemplo, nossos hormônios e tal. Por exemplo, a testosterona, tipo, o homem, ele vai ser mais assim porque tem tal hormônio ou porque o encéfalo tem tal estrutura. É claro que vão ter diferenças comportamentais e biológicas entre o homem e a mulher porque, né? Tem, obviamente tem. Só que a gente também tem que lembrar do fator social, que ele é muito importante. E até, se quisermos falar em termos biológicos, nós somos animais que vivem em sociedade. Animais eus sociais ou sociais, eles não são regidos exclusivamente pela sua biologia interna. Muito vai influenciar, pensando nas formigas, que é a parte que eu trabalho no meu laboratório, pelo comportamento da colônia. Então, a formiga, ela tem a sua individualidade, mas ela depende da colônia. Então, nós também somos um pouco assim. O meio influencia muito. Então, buscar uma explicação para essas discrepâncias, que seja só no âmbito biológico ou só no âmbito social, tipo, exclusivamente, eu acho que é muito perigoso porque a gente pode cair em, não sei, falácias ou até mesmo querendo justificar preconceito, né? Pseudo-ciências. Pseudo-ciências, exatamente. Porque eu acho que a coisa é muito maior. A minha opinião sobre, por exemplo, o fato das mulheres não estarem nas áreas de exatas tem muito a ver com, realmente, o machismo, é a minha visão, por conta disso que você citou, que o pesquisador também falou, que é de coisas que há tanto tempo vêm sendo passadas que a gente incorpora e acaba reproduzindo sem saber, né? Querendo ou não, na criação, homens e mulheres recebem estímulos diferentes. As meninas, muitas vezes, elas são estimuladas ao ambiente mais caseiro, não sei, então talvez possa influenciar, mas não digo que seja só. Mas eu acredito que essa questão da tradição de que os homens sempre tiveram na sociedade, assim, à frente e tal, isso acaba se arrastando até hoje e é por isso que a gente vê que, em muitas áreas, as mulheres, elas são subestimadas, precisam estar sempre com algum homem do lado, um coautor homem e tal, para que a sua fala tenha validade. Então, eu acho que são muitos fatores que estão relacionados a isso, mas eu não tiro a culpa do machismo, óbvio. Podem ter fatores biológicos e etc. e tal, mas, individualmente, os fatores não são capazes de explicar, na minha opinião, né? Eu concordo totalmente contigo, Bruno, porque até se a gente pensar nesses fatores biológicos, né? O quanto que a gente está falando que essas diferenças são dadas, também essa é a conclusão, né? Aí, eu acho que vai um pouco nessa história do inatismo, né? Isso é inato, então? Ou também a nossa cultura reforça essas diferenças, né? Eu acho que você falou, é crucial, o papel social da mulher, né? É claro isso, né? A gente cresce achando que matemática é difícil para as mulheres, que física é uma matéria de meninos, as próprias meninas se colocam nessa situação. Então, como você vai gostar? E eu vejo, assim, eu amava física e eu vejo um monte de menina que gostava também de física na minha turma, no ensino médio. Eu acho que esses modelos também a gente vai incorporando, né? A gava virando um mito, né? O mito social de que a mulher não gosta disso, né? Ou não tem um cérebro que foi talhado para isso. É. Como assim? Não dá para mim o suficiente para isso. É muito perigoso, eu acho, tipo, de coisa, né? Que muitas vezes as pessoas vão tentando justificar mesmo com a ciência. E, às vezes, vocês podem encontrar uma mudança no cérebro e talvez consigam dar um jeito que seja um padrão para as mulheres e acabem justificando para uma coisa. Porque, sei lá, às vezes tem, né? Quais são os processos de coleta de dados dessas pesquisas, entendeu? Sim, aí é outra coisa. Tem isso também, né? Como que essas pesquisas são desenvolvidas, né? Exatamente. Acho que quando a gente vai esmiuçar também, né? As técnicas, né? De imagem, essas imagéticas, também a gente acaba caindo, formando um padrão, né? Que a gente também conduza a esse tipo de interpretação, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado. A gente, em termos da área de divulgação científica, né? A gente vê várias pesquisas sendo divulgadas de formas conclusivas que aparecem só os produtos, né? Acho que tem uma pesquisa clássica, assim, que foi desenvolvida para ver se havia diferenças cerebrais entre homens e mulheres em relação à linguagem. E aí, quando isso chega na mídia de divulgação científica, aparece como se... Outra coisa. Existem diferenças de gênero no cérebro em relação à poesia, entendeu? A conclusão, assim, que homens e mulheres pensam diferentemente em relação à poesia. É quando você vai ver que tipo de análise foi feita, assim, de forma alguma não daria para chegar naquela conclusão. Não estou falando que foi o paper, né? O artigo que concluiu isso. Mas como isso chega, né? Para a divulgação científica, como isso é transformado, né? Então, essa transposição aí também de como as informações científicas chegam na mídia também ela tem que ser bem cuidadosa, né? E aí veio o machismo que você falou, né? Que eu acho que a gente está impregnado disso, né? A gente está. Eu acho que o machismo é o grande ambiente que está em volta de tudo isso. Então, não tem como a gente, sabe? Não tem como a gente tirar tempo. A gente está tentando tirar essa visão para olhar de verdade as coisas. Então, está tudo impregnado. Ele está impregnado na nossa criação e a gente acaba acreditando que são coisas que são biológicas e não são. São sociais que colocam na gente e que colocam isso como uma característica feminina quando não é. E também eu acho que está por trás nesse ambiente machista a própria ciência. O que a ciência cobra dos cientistas. O que a ciência exige de que um cientista seja, uma cientista seja. Então, está tudo muito misturado nesse ambiente. a gente tem que começar a limpar, fazer uma grande limpeza. E acho que a gente tem que ser crítico também, sabe? É outro mito que se fala na ciência. Agora, puxando aqui para as ciências. Que as mulheres são menos produtivas que os homens. Isso é bastante divulgado. Você vê vários trabalhos internacionais dizendo que comprovadamente os homens publicam mais. E produtivo, geralmente, esses trabalhos se referem ao número de artigos publicados. No máximo, há um índice de citação. Citação quando as pessoas são citadas. É um artigo citado pelos seus próprios pares, dentro do meio acadêmico. De onde vem isso? Quando a gente também vai esmiuçar isso, aí eu recomendo quem tem interesse em discutir isso, ver os trabalhos da Jaqueline Letta, por exemplo, da UFRJ. Eu ia citar ela. Ela traz uns dados muito interessantes para a gente discutir. Onde está essa diferença? Ela coloca isso, que a produção masculina tem que ser relativizada. Por quê? Se você olhar por áreas, geralmente, onde a mulher tem publicação, você encontra menos mulheres publicando justamente onde as áreas onde as mulheres têm menos representatividade. Então, obviamente, esse número vai ser menor. Isso é claro. E aí, quando você vai comparar relativamente, considerando as relações entre as áreas, o que ela viu também junto com os colaboradores dela? Que em algumas áreas, as mulheres publicam relativamente bem, mas que tem um padrão, por mais que você tenha um número geral que o homem publica mais, quando você vai olhar quem são esses homens, se você pegar uma porcentagem de quem publica em uma média de 100 artigos, predominantemente, você vai encontrar homens. Mas se você pegar quem publica 50 ou menos artigos, mulheres e homens estão em grau de igualdade à publicação. Porque só 90% da publicação é quem publica 50 ou menos. Então, olha que doido isso. A gente pega a grande maioria das pessoas que publicam, tem uma igualdade entre homens e mulheres. Agora, se a gente pegar só aqueles que publicam mais, que tem uma alta publicação, aí a gente tem um número maior de homens. E aí, eu fico pensando também o que pode gerar isso, porque tem um ciclo vicioso dentro da própria ciência. E quanto mais você publica, mais você tem apoio financeiro, mais chance de publicar você tem. Então, aqueles que vão ganhando suporte acadêmico ao longo da sua carreira, obviamente, vai ter mais alunos que vão publicar mais e seus nomes vão ser mais citados. E, obviamente, que se a mulher não consegue dar o primeiro passo, a chance dela chegar no último andar ali é impossível. E aí, a gente encontra vários entraves ao longo da nossa carreira, né? Uma questão de gênero claramente imposta, sem dúvida nenhuma. De novo, aquele caso da Fiona Engelbeck, que se tem no outro vídeo, que ela foi publicar o trabalho e o revisor mandou um avanço falando que não tem como colocar um ou dois homens no trabalho e a justificativa era que precisava de um outro olhar e tal para não ter fugido do que ela conseguiu empiricamente. Isso é um exemplo do obstáculo que a mulher tem. Pelo fato dela ser mulher, bom, ela não é tão confiável assim, né? É de um homem para que seja publicado. Isso que a professora falou também, numa das pesquisas que eu fiz, não se contam, por exemplo, uma cientista que ela apresenta queda no número de publicações pelo, por exemplo, se ela é mãe, se ela é engravida no meio do mestrado, do doutorado dela ou então, mesmo sendo docente. E se tem esse número nessa queda, isso não é contabilizado, não é levado em consideração o fato que ela parou enquanto ela estava em licença. Porque não se conta. não tem isso para o homem, então, tipo... Então, aqui a gente já está entrando em quase um outro tópico, são as dificuldades das mulheres no meio científico. Exato. que um deles é o fato dela querer ter escolhas pessoais, casar, ter filhos. Essas questões nunca são questionadas para homens, por exemplo. É, reflete sempre muito mais na mulher. É, mas isso também o machismo está por trás, porque a mulher, ela tem a dupla jornada. Então, a gente que tem que fazer a ciência, mas tem uma casa para cuidar e um filho para criar, o homem não tem. Então, se o filho é dele, a casa é dele, mas não tem isso, né? Não tem essa cobrança tão forte da sociedade em cima do homem. Não, não tem. Então, se tivesse, seria igual para o homem e para a mulher. A gente, ah, eu tenho que fazer ciência, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho uma casa para cuidar, um filho para criar, e é a mesma coisa. Da mesma forma que a mulher tem que abrir mão de um trabalho ou de alguma coisa por causa dos filhos, o homem também deveria ter. Mas não tem isso, né? Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente enfrenta. É algo que está estruturado e que você acaba trazendo, isso reflete nas suas escolhas pessoais. Por exemplo, eu lembro do último podcast que eles fizeram, não o último, mas o que eles fizeram sobre você trabalha só da aula, em que a Natália falava da diferença de gênero na profissão professor, desde o ensino infantil até o ensino superior. O ensino infantil até o ensino fundamental, ele tinha uma grande parte por mulheres, e à medida que você ia subindo o nível, esse índice ia diminuindo e homens acabavam ficando mais presentes, ficando mais presentes no ensino superior, inclusive. Isso reflete bastante daquela ideia de que mulher tem um vínculo afetivo com crianças muito forte, então que é importante ela ser professora do ensino infantil, é importante a mulher cuidar daquilo, das crianças, e à medida que as crianças vão crescendo, elas vão ficando independentes, os homens podem assumir a educação dali pra frente. Então isso acaba refletindo bastante, porque a gente traz isso estruturalmente, assim, na sociedade, a gente traz isso, isso reflete bastante nas escolhas pessoais, e depois, uma vez que você resolve superar essas barreiras, você encontra as outras dificuldades, por exemplo, você não tem licença maternidade, acho que quando você é professor você tem, né? Na fase de graduação não, então se você... Tem, tem, agora tem direito. Ah, legal. Eu, pra me preparar pra cá, eu conversei com algumas amigas minhas e uma prima minha que elas são cientistas, né? E uma delas, ela engravidou no mestrado. Ela entrou no mestrado grávida e não sabia. Ela descobriu depois. E ela conseguiu quatro meses de licença maternidade pela bolsa, mas aqui, porque ela tava aqui na USP, ela conseguiu mais dois, então ela ficou seis meses fora. Mas isso é recente, viu, Camila? Isso é recente, então é uma conquista da gente há pouco tempo. Mas por muitos anos a gente teve que lidar com essa situação. As pós-graduandas tiveram que... É, então imagina, o nenê dela acho que tem dois ou vai fazer três aninhos, alguma coisa assim. É bem recente mesmo. Legal. Mas acho que é legal a gente também relativizar um pouco isso, né? Eu, sinceramente, acho que a gente tem uma mudança social em curso, assim, em relação ao papel também do homem nas casas, né? Eu falo por experiência própria, assim, meu marido, assim, eu que ajudo ele em casa, não é ele que me ajuda, entendeu? Então, assim, eu tenho a sorte de ter um marido músico que é sensível a essas questões, enfim, que a gente compartilha bastante coisa. E eu acho que, no geral, assim, não tô falando que a sociedade mudou totalmente, mas acho que a gente tem uma tendência a homens cada vez mais participativos, né? Eu acho muito legal ter um trabalho da Mary Fox que eu acho excelente, assim, que ela... Pena que é muito restrito, né? Ela pegou uma universidade específica e levantou também as relações de produtividade, tudo isso, mas também o que que poderia gerar essas diferenças entre homens e mulheres, enfim, não tanto pra codificar a diferença, mas pra tentar entender um pouco melhor o porquê que a gente tem esse quadro atual, né? E ela foi ver tanto o casamento, a composição familiar, ela pegou algumas variáveis aí sociais que poderiam interferir um pouco nisso, né? E ela viu que o casamento interfere tanto quanto a gente imagina, que tem uma interferência óbvia, né? Em relação a homens e mulheres, tem uma tendência a mulher ser menos produtiva no casamento, mas assim, tem uma coisa interessante que eu achei que é a mulher no segundo casamento ela se torna mais produtiva. E ela investigou esse grupo de mulheres que no segundo casamento as mulheres casavam com homens cientistas, então que tinha já uma percepção de como é a carreira científica, qual a dedicação que a mulher tem que ter pra essa carreira, pra ela poder também sobressair e conseguir conquistar alguns degraus aí. E achei interessante isso, né? Que no segundo casamento as mulheres se tornam mais produtivas. Que engraçado. Em relação aos filhos, é muito complexo tudo isso, não dá pra gente pensar que é uma variável só, né? Elas são várias de forma simétrica, sem dúvida nenhuma, umas são mais pesadas que outras, mas ela também colocou isso que eu achei muito interessante, assim, que em relação ao número de filhos, a quantidade de filhos, as mulheres que não tinham filhos ou que tinham filhos maiores eram menos produtivas que as mulheres que estavam com filhos na pré-escola. Sim, que pensam ao contrário. Ao contrário, mas justamente quando está o bebê, assim, ainda 2, 3 anos, a mulher tem uma produtividade. Ela está vendo que tinha um grupo específico, né, socialmente ali constituído de mulheres que conseguiam organizar muito bem o seu tempo, porque elas sabiam que tinha só aquele período pra fazer aquela ação, porque era o momento que elas tinham, né, um auxílio creche, enfim, um espaço também que tinham cuidado com o filho dela que ela poderia se dedicar à pesquisa e ela se dedicava totalmente àquele momento pra fazer aquela atividade de pesquisa, né? Então, acho que a gente tem que pensar também nas nuances, né, que tem em cada generalização dessas que a gente faz, né? Mas depois, eu estou pensando, quando elas avaliavam, por exemplo, a produtividade com relação aos filhos mais velhos, é que você tem um fator temporal aí que acompanha tanto o crescimento dos filhos quanto a idade dela e a produtividade do laboratório dela. Será que é relacionado à idade do filho ou tem outros fatores que estão entretenindo isso? Você falou várias, né? Ela levantou vários fatores que poderiam influenciar e eles são assimétricos. É que esses foram aqueles que sobressaíram, né, na pesquisa dela. Mas tem, obviamente, ela fala que, no geral, né, as mulheres estão numa condição mais complicada que os homens pra essa produtividade. A maior parte dos artigos sempre se refere a isso, né? A produtividade, né? É sempre essa mesma tecla, né? As mulheres produzem mais ou menos que os homens. Acho que a gente precisa mudar um pouco essa lógica, né? De entender o papel da mulher na ciência por outro. E a diversidade de pesquisa também, né? A importância de ter mais mulheres publicando que seja não só por ter um número maior, mas também de ter uma diversidade maior, né? De tipos de pesquisa. Essa produtividade referente ao número de publicação, né? Geralmente, número de publicação e impacto da publicação. Porque, às vezes, você pode ter uma pesquisa que dura, sei lá, muito tempo e rende, sei lá, uma publicação bastante insata. Mas foi o que você falou, tem que ver também o tipo de pesquisa que a mulher faz. A gente, quando vê esses dados que a mulher produz menos, tem que investigar direito. Mas, peraí, como assim, né? Por quê? que tipo de ciência está sendo feita é realmente a gente parar e pensar qual é o papel efetivamente da mulher na ciência. Eu, particularmente, não gosto muito disso de contar publicações. Eu acho isso tão pessoal, assim, tão horrível. E fazer ciência não se reduza a publicação. É, porque fazer ciência é tão dia-a-dia, sabe? Orientação. Tem tanta coisa para você só chegar e pensar no final e contar, sair contando mesmo quantas publicações a pessoa tem. Eu acho isso muito esquisito. Eu trabalhei três anos no laboratório na iniciação científica, mas eu não vou publicar. Os meus dados não vão publicar por N fatores que não vai dar para publicar, mas, assim, não desmarece todo o trabalho que eu tive no laboratório. E aí, eu não tenho uma publicação. E aí, eu não sou ninguém, assim, visto por esse ponto. Eu não produzi. Eu não produzi porque eu não publiquei. Então, eu não gosto de pensar assim. Eu acho que a publicação é muito importante no nosso mês. Não, é importante. É o momento que você põe para os pares é o momento onde tem o debate, a discussão. Mas, pensar... Agora, não pode ser só isso, para valorar. Uma dica de podcast é para os meninos. Produção sem chica. Como é que deveria ser? Eu vejo na carreira acadêmica um grande nó. Eu acho que até essa valoração da mulher, a gente tem conquistado esse espaço cada vez mais, mas acho que ainda tem um nó grande na nossa carreira que é, como você estava falando, Camila, como é que esses números, a proporção entre homens e mulheres vai diminuindo ao longo. Quando a gente chega nos cargos de chefia... Nossa, isso é uma coisa muito importante. Quantas reitoras tem nesse Brasil? Na USP a gente teve o quê? Acho que foi uma reitora mulher. A gente teve uma reitora mulher na nossa história. O que é isso? Quantos pro-reitores... São quantos pro-reitores e todos os homens que a gente tem? A gente não tem uma pro-reitora mulher atualmente. Se a gente expandir isso, saindo da parte científica, mas indo para a parte política, quantas prefeitas, quantas deputadas, quantos presidentes a gente teve. É uma questão política. A gente não tem mulher na gerência. Acho que as mulheres a gente precisa acabar esse espaço político. Acho que esses cargos de chefia se refletem nisso, na falta de participação. É muito feio falar isso, mas na nossa pouca inserção política, talvez, nas instâncias decisórias, acho que a gente precisa ter. Sim, mas eu acho que também tem a população que tem o poder de escolha. Então, sei lá, numa empresa, se você vai escolher eleições que tem para você colocar um presidente ou qualquer coisa do tipo, ou na nossa própria sociedade, a sociedade faz escolhas, e ela não escolhe as mulheres. Mas isso desde sempre. Isso desde sempre. É de novo. E aquilo que a Camila estava falando, quando há professores de ensino fundamental, de ensino básico, são mulheres. E você vai subindo, você vai perdendo as mulheres, começando com os homens, até nas gerências e até nos departamentos. Enfim, todos os cargos de gerência a gente vê que diminui. Nas altas chefias, né? Sim, nas altas chefias. Porque as mulheres são de menor poder decisório. É, exato. De maior poder decisório. A gente está aqui, mas quem decide por nós? E é engraçado que, mesmo nas escolas, se você for ver onde tem mais mulheres, seja no ensino infantil. Tudo bem, você pega a escola de ensino infantil e aí você vê diretoria de ensino infantil, coordenadoria de ensino infantil, a maior parte é homem. Então, em todas as instâncias. Isso a gente tem que falar então nas questões étnicas, né? Se a gente pegar então a mulher negra e a gente... Isso é realmente muito importante. e uma coisa do fato de isso ser tão estruturado, né? Que essa discriminação muitas vezes ela acontece de forma, sei lá, inconsciente, né? Isso que você falou da população não escolher. Às vezes a pessoa, você não vai nem escutar ela falando, tipo, ah, não, eu nunca votaria numa mulher, mas, sei lá, inconscientemente ela nunca votaria numa mulher porque nunca viu uma mulher num posto de grande poder decisório. Então, isso acaba, de novo, ficando meio que acomodado e não é enxergado como problema de gênero e tal, mas, na verdade, é que ele só tá tão quietinho lá tanto tempo que, ah, sempre foi assim, vamos deixar continuando sendo assim. as mulheres não precisam estar nesses postos, mas a gente precisa realmente mudar isso, né? Aí, agora eu falo como mãe um pouquinho também o papel também das mulheres nesse processo, né? Sim. Assim, o quanto também a gente não reproduz esses padrões masculinos, com certeza, com certeza. Isso é muito perigoso pra gente, né? Assim, muitas mulheres também acabam reproduzindo isso, né? Acho que a gente tem essa consciência, eu falo que o tempo ela passou a sair com a outra mãe de dois meninos, né? Eu tenho uma responsabilidade também em que há homens que saibam lavar roupa pra cozinhar, por favor. Mas é bem isso mesmo, nós mesmos que produzimos isso, então é uma luta constante, né? Contra o resto e a gente mesmo pra tentar parar. Me deixem cantar até o fim Me deixem cantar até o fim Me deixem cantar Me deixem cantar até o fim Eu vi alguns estudos que colocavam explicações evolutivas pra esse tipo de comportamento Tá, você pode expandir um pouco, assim porque se você for imaginar que na hora da história as mulheres elas tinham um filho então elas precisavam cuidar do filho enquanto os homens eles desempenhavam outro papel social que era ir pra casa e poder se arriscar mais sair um pouco do lar sem perigo de afetar a criança, primeiramente e aí as mulheres pra ajudar a criar essas crianças elas faziam vínculos com outras mulheres mais fortes e aí às vezes podiam surgir desavenços ou algum tipo de com outras mulheres e aí começa a se estruturar os papéis sociais que a gente reproduz até hoje, né? Quer dizer, essas foram algumas hipóteses evolutivas que foram criadas Eu acho que quando a gente tiver mais mulheres arqueólogas a gente vai ter outras A gente vai ter mais esse viés não escondido Esse é um ponto importante não, isso é um ponto importante de você ter mais mulheres é justamente você ter uma diversidade maior porque querendo ou não a pesquisa ela depende também do ponto de vista da parte de fazer as interpretações o tempo todo a gente coloca quem a gente é interpretando os resultados que a gente tem não tem como fingir disso não tem como a gente tirar o que a gente é o que a gente é exatamente o ser humano vê padrão em tudo, né? Ele vê padrão vê carinho em tomada você acha que ele não vai então é importante para a gente diversificar, né? Até sobre um dado só sobre aquilo que a gente estava falando das mulheres na universidade da Jaqueline Leta que a professora estava falando um dado de 2003 é que o total de mulheres na universidade de docentes mulheres na universidade era de 43,7 no entanto elas ocupam somente 24% dos cargos administrativos da instituição então você tem 43% de mulheres docentes quase 44 só que só 24% dessas mulheres elas são no cargo nos cargos de decisão mesmo das instituições então só para a gente ver que... Eu acho que naquele padrão que você falou, né Marília que quem decide quem vai para esses cargos geralmente são os homens e os homens colocam outros homens exatamente por isso que a gente precisa ocupar esses cargos vamos tomar meninas venham para a ciência e vamos ocupar esses cargos por favor e existem sei lá bem recente assim saindo em 2015 algumas justificativas dos porquê das mulheres não podem fazer ciência ou porque as mulheres não podem não foi assim uma justificativa foi um cara que ganhou um Nobel pediram para ele falar um pouco numa palestra sobre a questão das mulheres na ciência e ele falou ai gente é cômico eu estou sem é cômico são três problemas que você se apaixona por elas elas se apaixonam por você daí você critica elas e elas começam a chorar de novo aquela questão que as mulheres são muito emotivas o povo adora é e elas são distraídamente sexys alguma coisa assim elas atrapalham durante se tem um cara gato no lab a gente aí ninguém fala nada mas ninguém fala nada isso surgiu isso fez o mas foi ótima campanha fez uma ótima campanha as mulheres respondendo a isso foi excelente que várias mulheres começaram a mandar as fotos delas trabalhando super sexy cara são as melhores fotos do mundo eu não sei o que em 2015 bombou o facebook todo mundo todas as cientistas teen hunt ele fez essa afirmação daí a galera caiu em cima e todo mundo começou a tirar foto de si no lab pra mostrar como elas eram sexy e realmente atrapalhavam a pesquisa gente isso é muito bom coloquem essas fotos na capa do podcast sério eu tenho uma copinha no lab muito legal com uma luz verde e eu coloquei no facebook mas tem uma mulher mergulhando uma mergulhadora pesquisadora fazendo uma foto super sexy com essas fotos de mergulho nossa o que é cada coisa que esse povo e acha que a visão dele pode ser generalizada tem o direito de falar não, fora chamar ele pra falar sobre o papel da mulher na ciência é ótimo nada melhor do que um homem pra falar sobre o nosso papel ele falando sobre isso é um absurdo a Jaqueline também ela colocou nesse artigo que eu falei dos dados que ela colocou algumas explicações que poderiam colaborar pra baixa participação das mulheres em ciência e tecnologia que a prioridade no casamento e na maternidade diante da escolha profissional a influência dos pais na escolha da carreira dos filhos então aquilo que a gente já falou de a criação dessa menina né então a minha amiga também que eu conversei pra ela me ajudar a criar a coragem e pra vir falar aqui também ela falou isso como essa menina é criada a vida inteira e todas as escolhas que ela faz durante a vida vai definir o que ela vai ser e vai definir se ela vai querer ser um cientista ou qualquer outra coisa uma mãe não importa o que você vai ser você tem que querer ser mas as escolhas da sua vida influenciam nisso e também uma outra coisa que a Jaqueline colocou é a incompatibilidade ou diferenças de cunho biológico ou social entre homens e mulheres tal como habilidades cognitivas e que tem algumas coisas que tem mas a gente não pode justificar é só nisso é o que a gente já falou só só isso não dá não dá pra se basear só na publicação não dá pra se basear só no cognitivo tem outras coisas a gente não é só uma coisa somos muitas coisas então a gente tem que olhar esse todo e olhar o que está rodeando tudo isso porque outra coisa que a gente enfrenta também na ciência não só na ciência mas acho que isso está presente em qualquer lugar é o mansplaining que é a irritante maneira que os homens muitas vezes interrompem uma mulher falando ou explicam coisas que são extremamente óbvias pra você sabe essa dica ah jura que é uma pagadora pra pagar isso acontece sei lá não só em reuniões de departamento quando você está explicando uma coisa te interrompe e começa a explicar exatamente a mesma coisa que você estava explicando é exatamente então quando você fala as pessoas não ouvem e aí alguém comenta o que você comentou e aí você fala não mas o que ela falou mesmo repete pra mim o que você falou não deu a menor importância do que você falou e aí só quando um homem fala que vai dar uma credibilidade eles tem um nome somente plane isso acontece bastante vocês já passaram por isso ou não eu acho que já teve alguma vez que eu tive dúvida e pedi pra alguém me explicar e aí me explicou de um jeito porque eu me senti uma criança de três anos e eu falei gente mas por que ele está falando assim eu não entendi aí depois que a gente conhece que a gente entende né então hoje sabendo que isso existe você para pra pensar que já aconteceu algumas vezes mas eu não me recordo de alguma coisa muito marcante eu não posso falar que senão eu vou ficar uma cena justa aqui eu imagino que você ia falar a gente sabe que a professora tem muito mas você pode criar com de nomes em vez de nome fala Pokémon sabe a gente já pega a lista aqui fica chuva me interromperu quando eu estava falando mas tem muito eu acho que na ciência tem mais eu não conhecia pelo menos então não que eu não conhecia mas eu não via a situação dessa forma eu fui enxergar as coisas desse jeito por colegas e amigas daqui do ebay e falando reclamando e falando olha aconteceu comigo isso aí teve comentários ah mas aconteceu comigo isso também e com fulano de tal e com colega e com professor e você fica gente isso acontece você começa a enxergar o problema mas aqui eu acho que é bem mais na nossa área da ciência é bem mais forte é bem forte bem bem forte não sei outro tópico que estava aqui era exemplo de mulheres inocentes não sei se eu estou sendo muito ativista mas eu acho que isso essa lógica também da gente nomear colocar uma pessoa vamos citar nomes é também uma lógica bem masculina de como se tivesse um é o Einstein é o Galileu enfim são o gênio que desenvolveu a pesquisa coletiva a pesquisa é feita em grupo a pesquisa é interdisciplinar a ciência é construída dessa forma hoje também a gente fica nomeando hoje a gente tem grandes mulheres pesquisadoras como a gente também tem grandes homens pesquisadores e vários outros gêneros também que a gente não está considerando aqui enfim acho que a gente tem que pensar que é possível fazer de outras formas de formas diferentes a gente também fica reproduzindo mais uma vez esse padrão masculino que já está eu acho que uma das ideias quando essas listas surgiram a falar das mulheres que estavam ocultas ou subjugadas no processo sim concorda que são super importantes estou trazendo um contraponto aqui também da gente pensar que não é só nomear algumas mulheres que a gente que está tudo bem exatamente que agora conhecemos que as mulheres são importantes na ciência mas acho que dá também esse caráter que as mulheres trabalham de forma coletiva os homens também não são só as mulheres mas a gente também tem essa possibilidade de trabalhar coletivamente é fundamental para uma pesquisa de qualidade mas se quiser alguns nomes que a gente traz por exemplo Miriam Krasilchik eu acho que é um nome que tem que ser falado por exemplo que é uma mulher que é isso que abre espaço para outras mulheres enfim na área de educação é uma educação em ciência especificamente mais em biologia é um nome que a gente tem que lembrar sempre porque geralmente lembra também das ciências duras os nomes que vêm geralmente são da química da biologia e também as mulheres das humanas elas não aparecem tanto nessas listas é com certeza para citar alguns nomes também eu traria alguns nomes nas áreas de humanas também para a gente compor essa lista claro a gente pode discutir então se são possíveis avanços ou o que a gente pode fazer então para chamar mais mulheres ou para mudar esse cenário de novo esse assunto de inserir não inserir que o termo de inserir parece que alguém vai pegar e vai colocar mas de seria bom ter mais mulheres porque ajudaria eu pensando no assunto do outro vídeo que foi que eu li mais questão dos artigos científicos de você ter revisor as mulheres isso ajuda porque é uma simples coisa de você pedir para alguém revisar sabe é uma opção da revista ela faz a escolha então se ela escolhesse vamos supor vai ter três revisores sei lá dois homens e uma mulher duas mulheres e um homem tentar optar também pelas mulheres revisar um trabalho porque precisa ter esse olhar diversificar de novo não deixar tão masculino o ambiente essas coisas que são escolhas às vezes é uma coisa tão inconsciente como a gente estava falando anteriormente que poderia parar um pouquinho mais e pensar mas será que essa minha escolha ela não está um pouco enviesada pensar um pouco melhor quem que chamou o cara para falar do papel da mulher na ciência foi o que você falou agora há pouco que o carinha o cara que ganhou o nobel foi um jornalista é por exemplo se esses jornalistas querem fazer alguma coisa sobre o papel da mulher na ciência porque não chamaram uma mulher são coisas muito pequenas porque às vezes não tem nem chance se você dá oportunidade para as mulheres elas ocuparem esse espaço elas vão ocupar porque a gente quer ocupar porque aparece a partir do momento que você abre o espaço e fala agora a gente aceita mulheres tem já mulheres ali disponíveis então elas vão ocupar esse espaço exatamente e se você fica fechando parece que não tem não tem porque você não abriu o espaço quando você abre essas mulheres aparecem as mulheres vão porque a gente está aqui ninguém vai dar um espaço para a gente você é o ponto se a gente esperar que abra espaço a gente vai ficar aqui aceitadas tem que ficar tem que ficar tem que brigar tem que brigar falando de núcleos menores porque a gente pode trabalhar isso em escalas das mais diversas em escala local uma coisa que eu achei que foi muito legal foi a criação do coletivo feminista na biologia por exemplo a partir desses grupos de discussão que modificam o pensamento e formam pessoas com ideias diferentes que vão construir coisas que vão dar oportunidade para outras pessoas mas isso tem que partir muitas vezes de uma iniciativa própria porque como a Lê disse ninguém te dá o espaço muitas vezes você conquista a rede não cala também né Camila é também da USP é muito leal que é de acolhimento as mulheres assediadas acho que é o espaço também que a gente precisa de diálogo com outras mulheres enfim de encaminhamento o que se faz situações que acontecem cotidianamente de assédio é eu mesmo fui começar a falar sobre feminismo depois que entrei na faculdade no final do meu primeiro ano que eu decidi entrar para o coletivo feminista e uma coisa que é interessante que é quando você dá nome às coisas você começa a perceber que elas acontecem o main explaining o próprio assédio o simples fato de você não ter um nome para dar para aquela situação às vezes ela passa batida só que a partir do momento que você toma conhecimento que você dá nome às coisas aí no coletivo que eu parei muito para pensar nas coisas que estavam acontecendo que não estava certo e fui entender o porquê que não estava certo esse tipo de espaço que dá voz para a mulher e outra coisa que é importante que não é só você dar a voz você tem que ser escutado então esses espaços que dão a voz e te escutam uma vez eu vi uma frase que era assim toda mulher que diz que não foi assediada ou que não foi privada de alguma coisa não é que ela nunca foi assediada do que ela nunca ter sofrido isso é porque ela foi profundamente distraída e isso é verdade porque você nunca ter sofrido alguma coisa isso e isso foi da importância dos nomes porque eu também só fui começar a saber disso e me politizar mais depois que eu entrei para o centro acadêmico a faculdade para mim foi muito mais do que só o profissional foi o social e foi o pessoal muito mais porque a gente aprende tanta coisa aqui dentro a dar nome às coisas e descobrir que aquilo já aconteceu com você e descobrir que aconteceu com uma colega entender muitas outras coisas tanto políticas quanto sociais que eu só fui entender aqui dentro então eu acho que é muito mais do que só vem aqui aprender biologia então é importante para melhorar isso é falar sobre aí puxando sardinha para o alô ciência que a gente está fazendo aqui tem uma importância grande porque você está falando sobre e vai ter gente que vai escutar isso pelo menos a gente espera que as pessoas vão escutar mas as pessoas vão escutar e elas vão parar para pensar mesmo que elas não concordem que acham que não existam a gente também achava que não existia só que a partir do momento que a gente começa a falar desse jeito assim mais informal não chegar com dois pés no peito falando machista chegar na moralzinha assim na amizade então esse tipo de espaço é importante então aí um ponto para os meninos isso fica né o podcast é uma mídia maravilhosa porque ele fica ele está lá e você vai dar uma aula você lembra você volta você baixa você manda por e-mail sei lá compartilha uma pasta no drive não sei você faz qualquer coisa manda o link do site e a pessoa vai baixa e ouve na hora que ela quer quando ela quer e vai ficar então a gente está aqui falando hoje daqui a um tempo vai ter gente que vai estar entrando na bio e vai descobrir que tem holocência e vai ouvir holocência e abre espaço para mais discussão que pode atingir outras esferas então acho que falar sobre o assunto é muito importante e tem outras medidas também tão simples né Bruna que a gente pode fazer uma vez uma amiga falou assim que eu estava reclamando dessa história de ter muito filme de ação em casa com tanto homem em casa assim né um universo muito masculino aí uma amiga também tem dois filhos homens ela falou assim o que eu comecei a fazer é passar filme protagonistas mulheres e fica um também é difícil falar que é um universo masculino feminino mas um jeito mais um verso mais feminino para também ver uma outra forma de pensar de ver o mundo filmes feitos por mulheres nossa isso é uma boa estratégia também da gente fazer um novo leva o Caio para assistir Moana já levei eu amei já levei ele curtiu pra caramba pegando também sabe das protagonistas das mulheres também que tem um papel no desenho ou no filme acho que tem ajudado um pouco outro dia até ele falou assim mas eu não acho que você é feminista demais não quem falou? o Lampinguel eu estava reclamando eu estava estacionando o carro aí veio eu odeio quando veio aquele pessoal sabe aqueles ladinhos que quer te ajudar a estacionar o carro obrigada se fosse homem não vinha ajudar a estacionar agora porque é uma mulher estacionando o carro vem ajudar eu tenho eu comecei a reclamar aí ele falou assim aí o Miguel falou mas você não pode ser um feminista demais não? se eu fosse um gordinho eu ajudaria homens e mulheres falei não Miguel mas esses gordinhos eles são gordinhos quantos anos ele tem? eu tenho 9 meu Deus ele é muito feliz é verdade eu preciso pegar mas isso aí que você está falando então a importância da educação tanto escolas etc quanto de casa a importância das mamães dos pais também é se você tiver essas estatísticas aí da MCTI agora MCTI-C que está fundindo nos lugares de percepção pública da ciência mulheres têm uma disposição a gente tem vários países que os meninos têm muito mais interesse pela ciência do que as meninas países mais desenvolvidos entre aspas a tendência das meninas gostarem menos de ciência é maior países ditos menos desenvolvidos é mais igualitária essa preferência pela ciência aqui no Brasil a gente tem essa tendência um pouco mais igualitária apesar dos homens ainda e dos meninos que gostarem se interessarem um pouco mais por ciência a gente também tem um potencial de ter um interesse das mulheres também pelas ciências acho que a gente tinha que aproveitar isso favorecer não aumentar a discrepância que essa escolarização acaba fazendo e eu acho que a escola não é definidora também acho que a gente aprende ciências em diferentes lugares inclusive na escola e aí o papel da mídia da aula ciência que tem esse papel fundamental e ampliar repertório na gente acesso acho que outras coisas também que mais no âmbito maior em relação ao incentivo da mulher na ciência são os programas de permanência e de incentivo a mulher na ciência a gente pesquisou e a gente achou dois tem um do CNPq eu não achei muita informação sobre ele mas chama Mulher e Ciência ele foi lançado em 2005 e ele tem o objetivo de estimular a produção científica e a reflexão das relações de gênero mulher e feminismo no país e além disso ele também tem como foco promover a participação das mulheres no campo da ciência e carreiras acadêmicas então é bem legal e tem um outro programa que é bem legal também que é o For Women in Science da L'Oreal com parceria com a Unesco e esse programa é bem bacana em 2001 a Maiana Azat aqui da Genética ela ganhou esse prêmio eles escolhem sete mulheres no mundo uma de cada continente a América eles dividem dão prêmio para essas mulheres cientistas do quão importante a pesquisa delas é para a sociedade e é bem legal esse programa parece ser bem legal o site é lindo as mulheres maravilhosas gente eu conheço essa mulher você clica elas tem um lindo sushis maravilhosos é muito bonito você fica super super encolgado e acho que teve duas delas que foram premiadas e ganharam o prêmio nobel depois é bem bacana também são coisas que a gente se sente mais motivada você vê que tem uma preocupação bem grande esse programa da L'Oreal ele também tem umas bolsas menores para incentivar a pesquisa delas e incentivar os estudos relacionados às ciências é muito bacana existem algumas outras iniciativas que ajudam ou incentivam a presença de mulheres em algumas áreas até então ditas como não permitidas para mulheres como a programação uma delas é a programaria é um conjunto de mulheres na verdade que eles montaram o site lá eles colocam algumas dicas colocam tutoriais colocam vídeos ou textos falando sobre programação especificamente para mulheres então é mais para tentar estimular as mulheres a começar a programar a fazer códigos porque até então isso é visto como uma barreira seja de autoconfiança seja por barreiras culturais seja por barreiras por aprendizagem que isso não é para a mulher hoje que eu não tenho capacidade para isso e elas tentam superar essas barreiras e ajudam a inserir as mulheres nesse nesse ramo além de tutoriais que tem no site eles às vezes fazem debates ou workshops sobre programação então depende da linguagem eu não sei exatamente com quais linguagens eles trabalham eu vi uma vez sobre R eu acho que deve ter mais deve ter Python também então é legal para quem está começando a programar principalmente mulher assim que esse site é voltado para programaria o link vai estar no post também é bem legal o site é super bonitinho também bem arrumado o que a gente vê o site é bonitinho mulheres dominaram a lociência o site de vocês também é bonitinho é super bom eu também achei super diferente todos os iconezinhos é fácil de mexer bem fácil gostei antes de encerrar a gente queria dar as nossas dicas culturais ou dicas do que quiser dicas aleatórias dicas de escuta aí eu pensei em algumas dicas tem um livro que eu fiz uma matéria no semestre passado de história da ciência e a professora indicou um livro para a gente que chama o feminismo mudou a ciência é da eu vou tentar falar o nome dela Londa Shibanger eu não sei se fala assim o nome dela mas a gente coloca o nome direitinho aí no post os meninos colocam e tá tudo certo é um livro bem legal e é tipo um compilado para você entender como que o feminismo interferiu na ciência de várias formas então tem vários estudos sociais filosóficos e tal sobre isso só que era tudo muito tipo jogado então ela meio que fez um compilado disso o livro é dividido eu não terminei de ler mas ele é bem bacana gostei bastante e também ao longo do programa a gente falou um pouco de alguns podcasts que eu ouvi para poder me preparar para cá eu gostei muito do Dragões de Garagem acho que o número 22 e o número 73 se eu não me engano que é sobre mulheres na ciência o primeiro eles fizeram um histórico desde quando tem registros das mulheres fazendo ciência e o segundo as meninas dominaram também o programa igual mais ou menos a gente fez aqui foi muito legal esse segundo programa eu até gostei mais porque elas falam sobre cientistas que elas gostam muito na hoje na atualidade e elas também dão exemplo de mulheres na ficção que são mulheres fortes e que tem alguma coisa a ver com a ciência então é muito legal eu também ouvi um Fronteiras da Ciência acho que é o nome eu acho que é a liderada do Rio Grande do Sul se eu não me engano esse podcast também tem um sobre mulheres na ciência que tem duas professoras falando um pouco e falando um pouco da experiência delas e também tem aquilo que a gente falou no programa sobre essa parte biológica e se é só isso que a gente pode justificar as diferenças entre mulheres e homens tem um pouco disso é bem curtinho o episódio é bem legal são algumas dicas que eu tenho aí minha dica é do meu canal de novo a gente tem que fazer a propaganda ainda bem que você veio senão eu ia falar do seu canal a gente tá começando então eu vou ter que ficar repetindo várias vezes tá certo mas então o canal chama Dispersciência no Youtube é só pesquisar lá Dispersciência acho que os meninos podem colocar não é embaixo porque não é um vídeo mas em algum lugar é um pouco e a gente fez um vídeo o primeiro vídeo da série também Mulheres na Ciência é curtinho a gente traz alguns dados e tal mas vão ser lançados outros vídeos então eu convido vocês a assistirem o vídeo vale a pena legal tá muito bom gente assistam muito obrigada eu teria um monte de dicas mas eu acho que eu queria falar mais da gente não tanto consumir o que já tá e também consumir o que já tá postado eu também não gosto não é a palavra consumir é feia mas a gente é a receptora a consumidora desses produtos mas também da gente ser as produtoras as que estão fazendo eu acho muito legal Bruno o canal de vocês eu assisti os vídeos lá os dois eu achei muito bacana parabéns eu acho que é isso a gente também fazer isso da gente também produzir eu acho que minha dica seria não só consumir mas produzir seria essa é as minhas dicas são três na verdade duas são pra consumir uma você ajuda a produzir boa duas pra consumir é um do dossiê da FAPESP que eles escreveram sobre mulheres na ciência então são vários artigos com vários sobre os vários temas de mulheres na ciência então tem desde a força dos estereótipos territórios femininos limites da diferença são vários temas bem recorrentes que abordam a temática feminina outro é um blog de um amigo meu o Adriano Senkviks ele foi aluno aqui no Instituto de Biu também hoje ele trabalha no Inep em Brasília e desde que ele tava no CA junto com a gente ele criou o blog ensaios de gênero e ele continua escrevendo ele trabalhou com gênero no mestrado e continua pesquisando sobre isso hoje ele tem outros dois contribuidores o Matheus França e o Lucas Passos que ajudam a escrever esses textos no blog dele e o blog é sensacional eu curto muito os textos acho que vale a pena dar uma lida e o outro que é pra ajudar a produzir que é o Programaria que eu já citei em que eles abrem inscrição pra você ajudar na parte de programação então tem desde pra quem já programa pra ajudar outras meninas e pra quem não sabe pra você se inscrever porque daí eles mandam informes e você pode participar de workshops e coisas assim pra você conseguir ajudar a empoderar meninas e mulheres em tecnologia e programação o nome é ótimo é muito legal é muito bom tô aprendendo lá no lab eu vou entrar lá pra aprender mais agora é só um agradecimento isso são os agradecimentos agora a gente queria primeiro agradecer a nossa convidada Alessandra Bezerra uhuuu uhuuu conturbou muito pra discussão falando sobre as filhas fofinhas a gente vai considerar isso no látis né se você já colocasse seus filhos ela pode ter dois filhos lindos o índice de impacto não devia acho juroso acho que a gente podia sugerir isso eu acho uma sugestão brincadeira e agradecer a todo mundo aqui agradecer eu também porque eu também tô aqui eu não sei ver se eu falo quero agradecer né aos meninos sim muito feliz ter participado vocês arrasam continuem aí que vocês estão fazendo é muito importante sim quando eu descobri o Allocense eu fiquei muito feliz de saber que tinha uma mídia tão legal assim tava sendo produzida aqui tão partindo a gente no IB eu fiz questão de dar parabéns pros meninos pessoalmente um a um eu tô muito feliz de estar aqui hoje muito, muito, muito obrigada como eu disse no comecinho acho que não tava gravando ainda mas vocês estão realizando um sonho meu e eu queria também agradecer a minha prima Ana Maria e as minhas amigas a Anielda e a Dioceni porque elas me ajudaram muito a me preparar pra estar aqui hoje elas cederam o tempo delas conversando comigo pra eu poder entender o que é melhor a mulher na ciência porque eu fiquei muito pouco tempo elas fizeram a minha prima fez mestrado doutorado ela trabalha hoje também ela ainda é cientista e as meninas também a Di teve o Yuri no meio do caminho aí do mestrado foi um exemplo enorme no laboratório pra gente então obrigada meninas pelo apoio pelos ensinamentos aí das conversas esses últimos dias me ajudou bastante eu já agradeço também o convite o pessoal da Luciência e Camila por ter conduzido a conversa da gente aqui hoje arrasou né a Maria também por compartilhar as ideias aqui eu agradeço muito pra vocês pelo convite eu queria ressaltar isso é que a importância também da gente ter os nossos locais de apoio então assim a creche da USP ela tá passando por um processo agora de diminuição de vagas né a creche oeste ela foi fechada e foi na verdade foi fundida né com a creche central a gente perdeu nisso um grande número de vagas e esse tipo de ação né a gente ter um respaldo onde a gente possa também uma educação de excelência a gente possa ter isso pros nossos filhos é fundamental também pras mulheres eu acho que também tirar a creche da gente é uma forma diminuir o nosso empoderamento eu acho que a permanência da mulher na ciência depende também né das nossas condições de apoio e a creche é um lugar que que é importante pra quem tem filho fundamental então só pra deixar aqui o registro da importância do movimento né a favor das creches é isso agradecer a equipe que convidou também foi uma honra participar adorei receber o convite agradecer o Adriano Senkviks que me ajudou também em algumas discussões e ao pessoal da BF que me ajudou dando nomes apesar desse tópico não ter entrado na pauta nome de mulheres na ciência mas foi ótimo conhecer um pouco mais sobre as físicas e é isso obrigada beijo mais maravilha então né vamos dar sequência aqui a esse episódio agora a nossa leitura de e-mails nossa caixa de mensagens mas primeiro eu só queria dizer que esse episódio das meninas ficou sensacional ficou ótimo acho que antes de mais nada a gente precisa agradecer a participação delas e deixar o meia culpa aqui que a gente tá tentando corrigir que é o fato da la ciência ser majoritariamente não né totalmente formado por homens até agora mas isso vai mudar dentro do pacote de novidades do Marco Marques exatamente então nos próximos dias devem estar saindo novidades aí novidades e preocupações novas muita coisa vai aí então bora pra nossa caixa de mensagens primeira mensagem a gente recebeu no nosso grupo de whatsapp pra quem não sabe os colaboradores que contribuem com o nosso projeto lá no Patreon ou no Apoia-se eles entram no nosso grupo de whatsapp e lá tá rolando uma discussão bem legal dos apoiadores nossos mandou depois do último episódio de Darwin versus Lamarck ele colocou assim e eu pensava que o Darwin nunca tinha lido Mendel vou ter que corrigir a aula que dei semana passada maravilha é isso aí Peraltinha a gente também aprendeu muita coisa estudando e conversando com a professora Maria Elise no último episódio acho que foi um episódio que serviu bem pra quebrar alguns paradigmas na cabeça de alguns cientistas e professores já aproveito também aqui pra dizer que se você quiser entrar no nosso grupo de whatsapp colabore com a gente lá no apoia.se barralocencia no patreon.com barralocencia e aí com qualquer contribuição você já entra nesse grupo aqui que tá bombando a gente recebeu outra mensagem pelo whatsapp também que é da Jéssica Ribeiro da Biologia USP também conhecida como Rubisco ouve aí o áudio que ela mandou pra gente chamada chamada a cobrar para aceitá-la continue na linha após a identificação Olá meu nome é Jéssica eu sou estudante de graduação da Biologia USP então eu sou colega desses meninos incríveis que fazem esse podcast da hora pra gente e eu vim aqui pra dar minha opinião falar um pouquinho sobre o que eu achei do último episódio que eles lançaram foi o episódio sobre a história da ciência usando o embate simbólico entre o Darwin e o Lamarck como eixo da discussão e na verdade é sobre todo o podcast na verdade porque esse podcast é um de divulgação científica o objetivo dele é divulgar a ciência para pessoas principalmente fora da área das ciências com o último episódio na verdade eu senti que ele me pegou assim como parte da ciência como quase uma bióloga formada ele me atingiu muito forte assim ele acabou desconstruindo algumas ideias que eu tinha durante a minha graduação eu nunca me questionei muito sobre a história da ciência pra que eu estudar a história da ciência ou na verdade o que é isso eu tinha aquela ideia errônea de que a história da ciência era uma linha do tempo um acontecimento depois do outro meio que sem conexão entre um e outro meio que ilhas isoladas do conhecimento quando na verdade é totalmente o oposto a história da ciência ela ajuda a gente a entender muito bem como a ciência é feita que é uma construção coletiva e existe muita conversa ninguém tira suas ideias do nada e com isso a gente aprende a desmistificar muito essas figuras importantes da nossa biologia é especialmente bom pra gente ir mais atrás do contexto de cada descoberta do contexto de cada cientista de cada pesquisador e levar isso pra fora da biologia também pra gente acabar com essa com essa ideia de que existe certo e errado com esse maniqueísmo que a gente tende a a colocar em tudo na vida né então eu fico muito agradecida por por esse episódio me ajudou a ser uma bióloga um pouquinho melhor e parabéns pelo podcast meninos tem todo o meu apoio é isso aí Jéssica acho que o objetivo do episódio foi atingido né acho que a ideia era essa mesmo de quebrar algumas concepções erradas que a gente tem sobre a história da ciência nossa eu fiquei muito feliz com esse áudio da Jéssica fico muito feliz que ela esteja gostando do podcast e que tenha servido pra ela como ela mesma disse tornar-se uma cientista uma bióloga um pouco melhor né o intuito desse nosso podcast mesmo é isso fazer a galera pensar fazer o pessoal pensar dentro da ciência dentro da área de biologia ou de qualquer outra área se tiver contribuindo pra uma formação fica feliz de estar no caminho certo então uma última mensagem só pro episódio não ficar mais tão longo a gente recebeu no nosso site na área de contato então se você entrar lá em aluciencia.com.br barra contato recebemos uma mensagem da Tânia Miorando e ela diz assim Olá já me tornei super fã de vocês e estou divulgando os podcasts que estão sendo produzidos tem uma colônia de morceguinhos no quiosque da minha casa depois do programa das abelhas fiquei muito curiosa por saber mais sobre os morcegos tomara que entre na lista de sugestões e programas abraço e sucesso então maravilha a Tânia estava ouvindo o episódio nosso 10 né que é o sumiço das abelhas e aí Tânia então gostei bastante do tema morcegos acho que é um grupo de animais que tem bastante histórias e bastante bastante mística né ao redor deles exato morcegos que chupariam sangue será que é assim mesmo até o Drácula pois é então Tânia muito obrigado pela mensagem e morcegos aqui vai entrar na nossa sugestão então de próximos temas com certeza a gente já vai começar a estudar e entrar em contato com pessoas aí que estudem morcegos e ajudem a gente nessa pauta e a gente achou um tema bem legal que pode acrescentar bastante coisa maravilha então acho que é isso né queria pela milésima vez agradecer as meninas mandaram muito no programa ficou muito legal também queria agradecer os podcasts parceiros tem a galera do Dragão de Garagem que está com trabalho de mesa um podcast novo deles tem a galera do Eureka tem a galera do Pode Entender um monte de podcasts parceiros que estão fazendo vários programas muito bons então é isso galera valeu por tudo até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas valeu tchau tchau tchau